Muita gente fica doido para ter um cartão e o Mercado Pago está disponibilizando o novo cartão deles que utiliza a opção crédito, mas na realidade é débito. Mas eu resolvi pedir o meu cartão, eu tinha um que era o modelinho azul e era bem bonito, mas esse preto ficou muito bacana, eu vi algumas pessoas fazendo um unboxing desse cartão e eu achei bem top. Então eu vou mostrar para vocês como que vocês podem fazer para pedir esse cartão hoje no Mercado Pago. Meu nome é Anderson, criei o canal Dragon Tutoriais para ajudar pessoas comuns como eu e você. E se esse vídeo te ajudar de alguma maneira, não esqueça de escrever aqui no canal. Então a primeira coisa que você vai precisar fazer é vir aqui do lado esquerdo, clicar nesses três tracinhos e procurar a opção cartões. Nesse local, que ele vai entrar aqui agora, você vai ter a opção aqui para comprar onde quiser com o dinheiro na sua conta. Então esse é um cartão de débito, mas na hora que você for passar ele no estabelecimento, você vai utilizar a opção crédito. Ou seja, ele vai ser um cartão de débito, mas você usa como crédito. E para isso você precisa ter dinheiro na conta. Quando você clica em pedir esse cartão, ele vai pedir para você validar a sua identidade. No meu caso, eu já validei. Então essa etapa foi pulada, só apareceu para a minha mensagem, porque eu cliquei e estou gravando aqui de novo. Por quê? Tinha um outro item que precisava, que era ter pelo menos 100 reais na conta. E eu não tinha, então não tem como pedir esse cartão se não tiver dinheiro. Então eu coloquei o dinheiro na conta para realizar o pedido do cartão. E basta eu clicar em cima dele, Visa, que vai aparecer aqui na parte superior. Vai aparecer a mensagem para você, que você validar a identidade e tudo mais, ter dinheiro na conta se você não tiver. E logo em seguida vai ter essa opção, o cartão da sua conta. Enviaremos um cartão grátis para você fazer suas compras diárias e sacar dinheiro. Enquanto ele não chegar, há um cartão virtual no app para suas compras na internet e assinaturas. Olha que bacana, você também vai poder utilizar um cartão virtual. Eu falo sempre que é mais seguro você utilizar um cartão virtual, pois se acontecer qualquer coisa, basta você excluir esse cartão e gerar outro. E olha para você ver como que é esse modelinho do cartão do mercado pago. Todo preto e mercado pago em alto relevo, para ficar ainda mais bonito, chamando a atenção. Então, olha aqui, quero o meu cartão. Basta eu clicar nesse botão azul na parte inferior, vai aparecer o local que você quer receber esse cartão. No meu caso, vai ser no meu serviço, geralmente eu pego lá. Mas, no meu caso, apareceu dois endereços e os dois do meu serviço. Um escrito de forma abreviada e o outro não. E o que eu vou fazer? Eu vou escolher a primeira opção, porque tanto faz, é o mesmo endereço. Marco a opção que eu quero. Caso eu não queira que seja entregue nesse local que está aparecendo aqui, basta eu clicar aqui em adicionar outro endereço e preencher o endereço que eu quero que seja entregue esse cartão. Agora, você tem que aceitar todos os termos e condições. E logo em seguida, basta você clicar em pedir meu cartão. Aqui aparece os detalhes do envio, mostrando o endereço. Chegará dia 9, hoje é dia 3. Mostra o código de rastreamento. Tá em preparação, estamos preparando o envio do seu cartão. Então, chegará dia 9. E agora, se eu quiser, eu posso comprar pela internet. Então, agora, eu posso comprar na internet, caso eu quiser, né? Gerar um cartão virtual aqui no Mercado Pago. E utilizando esse próprio cartão do Mercado Pago. Então, isso facilita bastante. Mesmo as pessoas falando, ah, mas precisa ter dinheiro. Ah, precisa ter dinheiro na conta para poder comprar. Às vezes, você tem dinheiro ali na hora, né? Tá na sua conta. Você vende alguma coisa. Você faz algum serviço pelo Mercado Pago. Então, você passando esse cartão, fica mais fácil do que você ficar carregando dinheiro. Então, é uma opção a mais para você ter. E quem sabe, no futuro, esse cartão não vira um cartão de crédito tradicional, assim como os outros. Onde você não precisa colocar o dinheiro na conta para você ter saldo. E ele funcionar como cartão de crédito, mas sendo um cartão de débito. Está aí. Agora, eu vou acompanhar o envio do meu cartão. E aguardar para poder utilizar ele dentro dos estabelecimentos. Então, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, clique em gostei. Não é inscrito no canal? Inscreva-se no canal para ficar de olho nas novidades. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Valeu e espero você no próximo. Até mais.